O Forrester saiu da Dignitas? Não, não, o Forrester... É que eu não tenho acompanhado, não foi mal. Não, desculpa, 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 eu não tinha que ter dado risada. Não, pode ir. Mas é que o Forrester... Olha lá a mouse entrando, o forçadinho da mouse entrando. Eu tô rindo e nem sei porquê. O Forrester que saiu da Dignitas, sabe? É que é dois jogadores diferentes, o outro é o Forrester. Ah, é verdade. Não, o Forrester. Nossa. Muito bom, cara.